É a paz do Senhor Jesus, amém? Que bênção, né? Vocês são muito inteligentes E essa inteligência que eu não aprendi Foi? Quem deu pra nós O poder de aprender Tudo que é ensinado Foi quem? Deus Se não fosse Ele Nada nós conseguiríamos aprender Nada E aí eu quero ter Um versículo apenas Pra nós pensarmos nisso Lá em Romanos Capítulo 12 E o verso 2 Romanos 12, 2 Eu até falei sobre isso Na minha igreja ontem E eu quero compartilhar Com vocês também Crianças e adolescentes Tão inteligentes E que tem facilidade de aprender E nós estamos aqui Né? Você é aqui Na condução O pastor Rafael Tentando Atender Não é verdade? Nós queremos aprender Mais de Deus Aprender mais da Bíblia Pra nós sermos Bons cristãos Nesta terra Diz assim Romanos 12, 2 E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que Experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita A cruz de Deus Eu vou explicar Pra vocês O que significa isso O apóstolo Paulo Estar dando Uma orientação A todos nós Que já Aceitamos a Jesus O dia No nosso coração Nós que já Vivemos Na presença de Deus Eu adoro o seguinte Não nos conformeis Significa o que? Não tomar Forma do mundo Não fazer Da mesma forma Que o mundo faz Não viver Da mesma forma Que o mundo vive Não falar As mesmas coisas Não vestir As mesmas roupas Não fazer Da mesma maneira Como aquelas pessoas Da fora fazem Não falar palavrão Como elas fazem Não ir a certos tipos De festas Como elas fazem Não desobedecer Os pais Como o mundo Lá agora faz Não namorar Quando chega A idade De qualquer maneira Como as pessoas Lá fazem Elas podem até dizer Assim Mas é comum Não tem problema Como falaram aqui Não é a certeira Que falou Para ela Não pode Não tem problema Pode experimentar Tudo Não é Aí as amiguinhas Lá de volta Falam a mesma coisa Não tem problema Não É bom O que é que tem Não é a certeira As amiguinhas Fazem desse jeito Mas é que Deus Falam a nossa Não façam a mesma maneira Não sintam Os mesmos passos Porque vai dar Um jeito Vai dar errado Vai sofrer Vai ter problema Vai pagar Depois uma consequência Depois vai chamar No colo da mãe No colo do pai Que falou Filha não vai Filho não vai Aí depois Quem vai ter Sofrer O próprio filho Não é Mas diante disso Tudo que nós vemos Agora As coisas que a gente Vê na televisão As coisas que a gente Vê Na internet Nos desenhos Tudo parece Normal Né gente Parece Tudo muito bom E de fato Gente É muito bom Mas é pelo preço A gente faz É gostoso Mas depois A gente vai chorar Amargamente Por seguir E amoldar Para o mundo Ou seja Fazer da mesma forma Que o mundo faz Mas em diante disso O conselho Do apóstolo Paulo Transformai-vos Pela renovação Do nosso entendimento Deus deve ter Diver para nós Não deu Olha que maravilha Gente De tanta mensagem Que nós ouvimos Aqui hoje Através de vocês Que são tão pequenas Mas já entendem Vocês tem entendimento Sabe como que nós podemos Transformar a nossa vida Pela renovação Do nosso entendimento Olha É aprender A vida É fazer Os deveres Indicados Então o pastor Deixar aqui É ouvindo tudo Que o pastor Falar A pastora O irmão Que vem aqui Dar o ensinamento A mãe O pai Que estão sempre Orientando E falando De Deus Então vocês Terão A mente Transformada Renovada Para vocês Não quererem Tudo aquilo Que está sendo Oferecido Agora Quem pode Dar força Deus E sabe a recompensa Que nós vamos ter Com isso gente Primeiro Primeira orientação Não fazer Na mesma forma Do mundo Segunda orientação Ser transformado Sabe como é que a gente É transformada A cada dia A cada dia Que você põe o joelho No chão Mora para o Senhor Tem um problema Porque é uma dificuldade Está com medo Está com medo No meio Do caminho Com ansiedade Você vai diante Do Senhor E fala O Senhor Não me deixe Você também Transformando Me ajuda Me ensina Aí você vai sendo Transformada Pela renovação Do nosso conhecimento Você vai renovando A cada dia E vai conhecendo A Deus Vai sabendo O que é melhor Para você E depois disso Gente Para que Qual a finalidade Isso tudo Você se transformou A finalidade Experimentar Conhecer A boa A agradável E perfeita A vontade de Deus Porque a vontade De Deus Para todas Vocês aqui Meninas Tão bonitas Tão inteligentes Tendo Pais Estão mais Tendo Tendo A igreja Lá Estar Cusinando Todo dia E vocês virem aqui E se enchendo E se arrebrando Sendo transformadas Isso é bênção demais De Deus Para nós Cada dia Cada dia Vocês vão Conhecer A boa Vontade De Deus Para vocês Porque o que Deus Quer para nós É bom Gente É o bem Dessa terra E para nós A vontade De Deus É boa Pode ter Certeza Que não É a vontade De seu inimigo É boa É agradável É boa De mais Você vai ser Alegre E é Perfeita É perfeita A vontade De Deus Mas você só vai Conhecer a dor Perfeita A vontade De Deus Se Não tomar A falta Do mundo E ser transformado A cada dia Amém Que Deus Abençoe Para nós Temos força E continuarmos Aprendendo Com Jesus Amém Vamos